Hora de falar de negócios. A Uber anuncia uma ajuda de 10 milhões de reais para motoristas do Rio Grande do Sul. Bruno Meier tem mais informações. E mais uma grande empresa colaborando com o Rio Grande do Sul. Dessa vez a Uber anunciou um pacote de 10 milhões de reais para apoiar motoristas da companhia no estado gaúcho. Além disso, a empresa prometeu que irá destinar um milhão de reais para apoiar a comunidade local por meio da central única das favelas, a CUFA. De acordo com a nota da Uber, o pacote vai funcionar como uma espécie de assistência financeira emergencial para os motoristas mais engajados, que será depositada diretamente em suas contas da Uber. Os motoristas das cidades afetadas até agora também terão a sua categoria Uber Pro de abril garantida neste e no próximo ciclo trimestral. A Uber ainda prometeu aumentar o valor extra pago aos parceiros que estão disponíveis para os motoristas, independentemente das taxas de cancelamento e aceitação.